do Brasil. Na manhã de hoje, dia 24 de abril, foi eleito o 14º presidente da CNBB, Dom Jaime Splengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, antes de tudo, muito obrigado às senhoras e senhores que aqui hoje se encontram. Bom, vocês têm um papel, uma missão toda especial nesse trabalho, nessa missão de evangelização. E certamente os tempos que nós vivemos estão exigindo muito da boa imprensa. Então, antes de tudo, muito obrigado pela presença de cada uma e de cada um, e votos de um trabalho bem desenvolvido em prol do evangelho e do nosso Brasil. Hoje de manhã nós iniciamos o processo de escolha do presidente da conferência. E antes do almoço, na terceira votação, pelo que eu soube há pouco, faz cinco minutos, dez minutos, a escolha caiu sobre a nossa pessoa. E lá em cima, com os bispos, lá no subsolo da basílica, eu dizia o seguinte que eu gostaria de repetir aqui. Eu acolho a eleição com muita humildade, com tanta simplicidade, com temor e tremor, mas orientado pela fé. Pela fé de que quem conduz a igreja é nosso senhor, não somos nós, nós somos instrumentos. Então, é com esse espírito que eu me coloco a serviço durante os próximos quatro anos da nossa conferência. Esperamos poder fazer um trabalho à altura daquilo que é a conferência na história do nosso Brasil. Brasil. A conferência tem uma história bonita, uma história muito bonita. A conferência tem uma identidade muito bem consolidada e tem uma missão específica. Oxalá nós possamos, atentos a esses aspectos, servir bem a nossa igreja no Brasil. Muito obrigado, Dom Jaime. Seguimos agora com três perguntas, que eles que desejarem, pedimos, se possível, vir aqui à frente para dirigir a sua pergunta ao presidente da CNBB. Aproveitar a tua presença, estamos ao vivo pela Rede Vida, Dom Jaime. Como é que foi esse processo eleitoral? O senhor foi eleito em qual turno, em qual escrutínio? E quantos votos no escrutínio decisivo? Parabéns pela eleição, Dom Jaime. O processo de escolha, digamos assim, começou já na semana passada, quando os regionais da conferência, os 19 regionais da conferência, se reuniram para apontar possíveis nomes como candidatos. É claro que isso depois é fruto de conversas, etc. Nós sabemos mais ou menos como as coisas correm nesses momentos. E hoje de manhã, então, na segunda sessão da parte da manhã, se iniciou o processo de votação propriamente dito, usando as urnas eletrónicas. Nós tivemos três escrutínios. Eu fui eleito no terceiro escrutínio com 210 votos. Esse é o resultado. Seguimos com uma pergunta da TV Aparecida. Dom Jaime, nós estamos ao vivo também pela TV Aparecida. De certa forma, é uma continuidade, já que o senhor também era o primeiro vice-presidente. Mas os tempos ainda são difíceis no Brasil. Eu queria que o senhor desse, então, uma perspectiva. Sei que acabou de receber essa notícia, mas nessa continuidade dessa presidência. Muito obrigada. Você trouxe muito bem, eu acho que é a questão. É uma continuidade. Desejamos que seja uma continuidade a esse processo que nós estamos vivendo. Primeiro, por iniciativa do CELAM. Essa consulta que foi feita para todos os episcopados da América Latina e do Caribe. E, na sequência, nós tivemos, então, a iniciativa do Santo Padre, em vista do sínodo. Todo esse processo de escuta que se desenvolveu e ainda está sendo levado adiante, ele precisa avançar. Então, nesse sentido, e a conferência assumiu isso também, claro, e nem podia ser diferente. Nesse sentido, nós desejamos, sim, que esse espírito da sinodalidade, que nós poderíamos até usar um sinônimo, que vem do Conselho Vaticano II. O espírito de comunhão e participação possa crescer e se consolidar entre nós. Eu faço votos que, nos próximos anos, em sintonia sempre com aquilo que o Santo Padre está pedindo de toda a igreja, nós possamos chegar a um porto feliz. Obrigada. Pedimos, por favor, se identifique com o nome ou o veículo. Dom Jaime, Rafaela, da Rádio Aparecida, o senhor que traz aí como lema episcopal, gloriar-se na cruz de Cristo. É trazer esse amor da cruz de Cristo mesmo para essa nova presidência, o que levar também para o sínodo dos bispos em outubro deste ano. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Quando eu fui nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre, eu escolhi como lema gloriar-se na cruz. Por quê? Nós não podemos compreender a fé cristã sem o evento da cruz. E, talvez, na nossa realidade social hoje, há uma tendência muito forte a eliminar a cruz. Ou a esconder a cruz. Nós não podemos jamais desconectar, por assim dizer, não sei se essa é a expressão melhor, o ressuscitado do crucificado. O crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado é o crucificado. Todo o mistério da fé cristã está, por assim dizer, condensado na cruz. Na cruz está a vida. Na cruz está a nossa esperança. E, certamente, numa sociedade marcada por crucificados, trazer o tema da cruz para nós é iluminador. Nós não podemos jamais diminuir aquilo que é a cruz do Cristo para a nossa fé e na vida da igreja. Então, nesse sentido, não podia, para mim, na minha concepção, eu não podia não escolher outro lema. E também, eu diria assim, na espiritualidade que me orientou ao longo dos anos de formação que eu tive, e depois, como no ministério de presbítero, como franciscano, eu venho da família franciscana, a cruz aqui tem um lugar todo próprio. É a encarnação, é a cruz, é a eucaristia. São os elementos centrais da nossa fé. Então, Dom Jaime, nós agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos aos profissionais de comunicação que aqui estão. recordamos a todos, então, que na sexta-feira teremos a coletiva de imprensa, com toda a presidência, com o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e também o secretário-geral da CNBB. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. E eu gostaria também, Síbola, se me permite, de agradecer aos senhores e senhoras. e pediria que realmente colaborassem conosco nesta proposta que nos vem do Papa Francisco, caminhar na comunhão e na participação, e nos ajudar para que a obra da evangelização possa avançar e nós possamos, realmente, todos, através dos meios que nós temos à disposição, promover o evangelho do crucificado ressuscitado. Se nós queremos renovar nossas comunidades, se nós queremos, de alguma forma, colaborar para transformar a nossa realidade, o evangelho é a referência, não outra coisa. Bom trabalho, gente! Obrigado, gente!